O Presidente da República destaca a importância das associações para as comunidades organizadas na diáspora para a melhor organização e integração das comunidades na diáspora. José Maria Neves reforçou a convicção de que a enorme diáspora constitui a grande riqueza de Cabo Verde. As associações para as comunidades organizadas na diáspora dispõem de uma grande importância para uma melhor integração das comunidades cabordianas na diáspora. Defendeu o Presidente da República reforçando a ideia de que a diáspora constitui a grande riqueza do país. Essa diáspora constitui efetivamente a grande riqueza do país. Nós temos mais gente fora do que dentro. E após a independência, essa diáspora tem contribuído através das remessas financeiras para a construção do país. Se do ponto de vista material, Cabo Verde cresceu como cresceu até agora, devem, em grande medida, ao contributo desta diáspora espalhada pelo mundo. Portanto, nós temos Cabo Verdeanos em todo o mundo, mesmo em lugares onde nem sequer imaginamos. E congratulou-se com o trabalho que tem sido realizado por uma das associações portuguesas, no que toca a integração dos cabordianos na comunidade de Sintra, em Portugal. O chefe de Estado destacou igualmente a força da Cabo Verde, enquanto uma nação diaspórica e com a ampla diáspora que tem vindo a contribuir. Cabo Verde está nos primeiros lugares dos principais indicadores internacionais nesses domínios, liberdade de imprensa, boa governança, liberdades econômicas, transparência, índice de desenvolvimento humano, etc. Também porque tem essa diáspora que vai exigindo mais e mais e cada vez mais daqueles que governam, mas diáspora também que difunde para Cabo Verde um conjunto de ideias. Ideias que são avançadas, são inovadoras, porque essa diáspora vive em contextos socioeconómicos e políticos mais dinâmicos e mais desencorfílicos. José Maria Neves adiantou igualmente que Cabo Verde é um dos exemplos da democracia e boa governança, estando num dos primeiros lugares dos indicadores nos domínios da liberdade de imprensa, liberdades econômicas e transparência.